O programa Saber Direito dessa semana é com o professor João Vitor Rosati Long. O curso é sobre Direito Eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o Saber Direito e o curso dessa semana é sobre Direito Eletrônico. Nos encontros anteriores, falamos do problema da regulamentação da internet, das correntes acerca da aplicação das regras jurídicas tradicionais às relações jurídicas travadas na rede. Após, passamos por alguns tópicos problemáticos da aplicação, em especial do Código de Defesa do Consumidor e da proteção do consumidor no comércio eletrônico. Chegamos, então, em um fenômeno recente e muito conhecido, popular, que é o das redes sociais, tratando de alguns problemas relacionados à responsabilidade dos usuários e, naturalmente, dos provedores que operam este tipo de aplicação. Anteriormente, falamos do problema de fazer cessar o dano sofrido pelo usuário no âmbito das redes sociais. Dissemos que a jurisprudência, ante a ausência de lei específica acerca da matéria, se divide quanto à extensão do dever dos provedores de fiscalizar ou não o conteúdo, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se inclinando pela aplicação do princípio do Notice Then Take Down, ou notificação para retirada, ou seja, que o usuário deve notificar o provedor que administra a rede social e somente assim surgiria o seu dever de cessar o dano. Passamos, então, a um segundo momento na análise da nossa problemática. Afinal, e se o dano não cessa? E se o dano é maior do que simplesmente retirar um link, retirar uma informação da internet? Quem responde civilmente pelos danos causados? Vamos, então, à segunda parte do estudo da responsabilidade civil nas redes sociais, que é o do dever de reparar os danos causados pelos usuários pelo conteúdo inserido por terceiros no âmbito das redes sociais. Deve-se ter em mente, em primeiro lugar, que ao se tratar de responsabilidade civil, fala-se tanto em obrigação de fazer e não fazer, bem como, entre aspas, obrigação de pagar, obrigação de reparar o dano. Tentamos falar, inclusive, dos fundamentos para a responsabilização dos provedores por obrigação de fazer, já que, em tese, são eles que operam a tecnologia, são eles que detêm o poder sobre as regras do código, lá da segunda corrente, vista na primeira aula. Agora, trataremos do problema da reparação. E, para tratarmos do problema da reparação, é crucial que saibamos qual o papel do dano na responsabilidade civil contemporânea. Afinal, todos nós sabemos, estudamos na faculdade, que responsabilidade civil ou extra-contratual tem lá os seus elementos. Quais são os elementos, via de regra? Conduta, culposa ou, eventualmente, pelo risco, nexo de causalidade e dano. E o raciocínio que é feito para que se impute responsabilidade de reparar um dano, desde o início, no direito civil, da teoria do inadimplemento, é o seguinte. O cidadão causou o dano? Causou o dano por sua conduta? Ou, eventualmente, assumiu o risco de causar esse dano por uma conduta regularmente desenvolvida, que apresenta riscos aos direitos de outrem? Após anexo de causalidade entre a conduta do usuário e o dano sofrido? E, finalmente, se o dano causado é um dano reparável? E aí, se é reparável, qual a melhor forma de reparação, via de regra, perdas e danos, prestação de reparação pecuniária? Dinheiro, conhecido popularmente por indenização. Entretanto, a doutrina mais contemporânea, primeiramente na Europa e, posteriormente, alguns doutrinadores no Brasil, vem dizendo que responsabilidade civil tem novas tendências. E a nova tendência da responsabilidade civil não é punir o usuário infrator, como a responsabilidade criminal. A responsabilidade civil, ela deve partir de um raciocínio inverso. Se há um dano, este dano, via de regra, deve ser reparado. Seja por uma prestação específica, um cumprimento específico da obrigação, como previsto no 461 e seguintes do atual Código de Processo Civil, seja por intermédio da prestação de uma reparação pecuniária. Este movimento doutrinário é chamado de direito de danos, que dá nome, inclusive, à disciplina de responsabilidade civil em alguns países, algumas universidades fora do país. Por essa razão, o nosso raciocínio aqui é diverso. Temos que saber do dano causado ao usuário, que coloca, como visto, os seus dados, dados estes sensíveis na própria rede social, imagem, orientação sexual, orientação religiosa, se esses interesses jurídicos podem e como serão protegidos pela responsabilidade civil. Na tutela das situações jurídicas subjetivas existenciais, reparar o dano, portanto, é um imperativo. Nós precisamos buscar formas de se reparar esse dano em toda a sua extensão da melhor maneira possível. Posto isto, vamos, então, a como reparar esse dano. Prestando uma indenização, de quanto essa indenização é suficiente, enfrentaremos alguns desses problemas. Dissemos no encontro anterior que a jurisprudência brasileira vem majoritariamente se inclinando no sentido de que é responsável o provedor de aplicações que administra os sites de redes sociais pelos danos causados por informações, por conteúdo inserido por terceiro, desde que seja notificado. E aí concluímos na aula anterior que esta notificação se trata, por hora, apenas de uma notificação extrajudicial. notificação esta geralmente feita dentro do próprio site, naquele linkzinho, denuncia aqui. Muito bem. Denunciei ali. Quanto tempo tem o provedor para retirar essa informação? É necessário que eu indique o local específico da obrigação? E se caso não atendido, surge sua responsabilidade? Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Em um primeiro momento, como havíamos dito, disse o Superior Tribunal de Justiça que ao provedor seria apenas imputável o dever de fornecer os dados de IP, o Internet Protocol, o endereço da máquina de onde foram postadas as informações para que daí o usuário lesado fosse buscar a reparação civil, eventualmente, daquele usuário. Entretanto, posteriormente, o próprio Superior Tribunal de Justiça, analisando casos semelhantes, concluiu de forma diversa. Concluiu o Superior Tribunal de Justiça que uma vez notificado, mesmo que extrajudicialmente, e inerte o provedor pode vir a ser responsabilizado solidariamente com o causador do dano. Este entendimento foi exposado em informativo do ano de 2012. Em caso relatado pela ministra Nancy Andrigue, neste caso, a turma salientou que não se trata de imputação de responsabilidade objetiva ao provedor. Não se trata de dizer que o provedor deve fiscalizar todo e qualquer conteúdo postado pelos usuários. Entretanto, uma vez notificado, mantendo-se inerte, pode vir a ser responsabilizado civilmente. Vem a pergunta. Professor, o senhor disse lá no começo do curso que a internet é um meio muito dinâmico, é um meio muito rápido, em que as informações são replicadas em questão de minutos. Qual seria o tempo que tem a empresa, o provedor que administra a rede social, para retirar tal conteúdo? A questão também chegou ao Superior Tribunal de Justiça, já que, num primeiro momento, a jurisprudência do STJ apenas dizia que o provedor deveria operar em tempo razoável. Que tempo é esse? Qual é o tempo razoável da internet? Se em cinco minutos, milhares de usuários podem acessar determinada informação, e uma vez retirada essa informação, em questão de minutos, milhares de usuários podem postar de novo a mesma informação? Aviso aos navegantes. Não há unanimidade tanto na doutrina quanto na jurisprudência acerca deste tema. O que é certo é que o Superior Tribunal de Justiça compreendeu que, uma vez notificado extrajudicialmente para retirada de conteúdo considerado danoso pela própria jurisprudência, é certo que esse prazo se trata de 24 horas. Fiquemos com essa informação, pois vamos precisar dela quando da análise da legislação que está sendo produzida acerca do tema, e que, eventualmente, regerá as condutas na internet após a sua publicação, regular trâmite e aprovação. Mas, por hora, compreende o Superior Tribunal de Justiça que, uma vez notificado extrajudicialmente, o provedor deve retirar as informações em até 24 horas. Pois bem, o tema da responsabilidade civil dos provedores é um tema muito vasto. O que é certo, por hora, e passando pelos precedentes jurisprudenciais acerca do tema, é que, em regra, então, se trata de uma responsabilidade, seja subjetiva, seja objetiva, mas dependente de uma notificação extrajudicial, no mínimo. Haveria alguma exceção a essa regra? Haveria hipóteses em que o provedor poderia ser responsabilizado, ou pelo menos obrigado, a impedir que determinada informação seja postada na rede social? Vamos à pergunta dos nossos telespectadores. Qual a responsabilidade do site em caso de perfis falsos? Parte da doutrina começou a considerar o caso dos perfis falsos uma possível exceção a essa regra. Afinal, quando nos debruçamos sobre a análise dos termos de uso dos sites, dos sites de redes sociais, é plenamente possível identificar que há regras de identidade. Professor, o que são regras de identidade? São regras contratuais, já vimos a natureza jurídica delas, que definem que nós, usuários, que nos adentramos ao site de rede social, devemos declarar a verdade sobre o que estamos falando? Devemos falar qual a idade correta que temos? Devemos dizer o nosso nome? Não podemos ocultar informações que seriam necessárias à nossa identificação? Contudo, é certo que os perfis falsos proliferam na internet. E ao proliferarem na internet, tornando-se, inclusive, um problema de difícil solução, há quem entenda que se trate de um risco diverso assumido pelo provedor, já que a ele incumbiria verificar se são verossímeis ou não as informações prestadas pelos usuários. como se comporta a jurisprudência acerca de perfis falsos na internet? Trouxe aqui para nós, para a nossa análise, dois casos retirados como exemplo. O primeiro deles, Tribunal de Santa Catarina, que trata-se de um caso de uma pessoa que persegue uma reparação por danos morais por perfis falsos criados na antiga rede social Orkut. Diz lá a jurisprudência, ofensas postadas na página, tentativa de alerta acerca dos fatos por meio da ferramenta denunciar abuso. Remoção do perfil ofensor em sucesso. E aí, ao final, concluiu a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que se trata de um nexo causal caracterizado e que há uma responsabilidade civil do provedor que administra o Orkut por tentar vedar a criação de perfis falsos. Em caso semelhante, no Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio decidiu-se da mesma forma. decidiu-se que, por se tratar de relação de consumo, em que há perfis falsos dentro de um site de rede social, poderia vir a ser responsabilizado objetivamente o próprio provedor. Não temos a resposta exata de qual seria a melhor conduta da jurisprudência um tocante à proteção da liberdade de expressão dos usuários que resolvem fazer perfis falsos na internet. Há, inclusive, aqueles que defendam que a internet deveria conter em seu bojo a possibilidade de um anonimato criptografado. O que é isso? É a possibilidade de um usuário entrar na rede e se utilizar da rede social sem ter que se identificar propriamente à medida que é um meio muito propício a violações de privacidade. Não obstante, o que nos parece e lastreados em doutrina e jurisprudência é que a questão do perfil falso realmente atrai uma tutela diferenciada. E tanto atrai tutela diferenciada que há outros provedores de aplicação, outras redes sociais que sequer autorizam seja pelas suas regras contratuais seja pelo código fonte pela tecnologia que adotam a possibilidade de que você sem uma foto do seu rosto venha celebrar um contrato e ter uma conta na própria rede. Há quem diga que isso limita a liberdade de expressão, limita a liberdade de informação na internet. Mas a teoria majoritária e também a jurisprudência vem compreendendo que os perfis falsos poderiam vir a trazer uma tutela diferenciada no tocante à responsabilidade civil e essa doutrina vem cada vez mais resolvendo casos práticos nos tribunais e imputando o dever de indenizar aos provedores uma vez criado um perfil falso. pode parecer curioso mas acredite se quiser a maioria das redes sociais por intermédio daquele código que havíamos dito na primeira aula controlam e filtram numa certa medida informações consideradas inadequadas segundo os seus termos de uso. é o exemplo de alguns sites que sequer deixam que a pornografia seja postada pelo usuário será que este tipo de conduta prevista em cláusula contratual automaticamente operada pelo provedor que detém a tecnologia detém o código não estaria a alterar os riscos assumidos pelo fornecedor no empreender de sua atividade é algo que a doutrina diz e a doutrina também categoriza o que seriam esses perfis falsos que acreditem se quiser são muito mais comuns do que a gente imagina foi definido anteriormente que perfil falso se trata daquele perfil daquela conta de usuário cujo personagem ali criado viola em alguma medida as regras de identidade do próprio site e foi dito também que estes provedores de aplicação em regra sediados fora do Brasil adotam a legislação estrangeira para imputar para definir essas regras dos termos de uso é o exemplo da idade a maioria dos provedores dizem que é 13 anos a idade para que um usuário possa se utilizar da rede mas afinal há alguma legislação no Brasil que adota o critério de 13 anos não há entretanto está no contrato assim como a legislação brasileira acredite imputa criminalmente a responsabilidade aquele que se declara em falsa identidade seria o perfil falso uma espécie de falsa identidade há quem diga que sim contudo a categorização feita pela doutrina acerca das espécies de perfil falso é número 1 perfis de bebês e crianças número 2 perfis de adolescentes menores de 18 anos número 3 animais domésticos ou personagens de ficção número 4 empresas marcas nomes de domínio que viram perfis número 5 personalidades históricas celebridades que não necessariamente são operadas pela própria celebridade por último perfis de pessoas falecidas e perfis coletivos como casais ou famílias que resolvem fazer um perfil na rede social será que o regime de responsabilidade é o mesmo será que depende mesmo de notificação uma pessoa falecida ou será que a simples indicação de que a pessoa faleceu não traria para a rede social deveres diferenciados acerca das informações que ali trafegam afinal a doutrina afirma a fotografia é um fantasma ela fica em determinado momento do tempo mas o tempo passa e a vida vai não seria a possibilidade de se imputar deveres diversos a esse provedor o tema é extremamente polêmico e de tão polêmico que é deveria ser mais sedimentado para que fosse definida uma regra não obstante o mundo da vida é diferente do mundo do direito estas coisas acontecem e a jurisprudência teve que se debruçar por exemplo sobre o problema dos perfis falsos foi um caso que ocorreu também no tribunal de justiça do rio de janeiro em que uma usuária faleceu e tinha um perfil lá na rede social passaram então a denegrila naquele perfil quem pode perseguir os danos por isso quem tem legitimidade para ajuizar uma pretensão contra o provedor para que retire o perfil do ar a família a necessidade de demonstração de que a pessoa realmente faleceu para que seja retirado o perfil do ar e quando se trata de celebridades eu não posso administrar um perfil falso e me passar por uma celebridade por exemplo vamos a resposta da jurisprudência primeiro a jurisprudência fluminense concluiu que sim uma vez notificado extrajudicialmente o provedor deve tomar as medidas necessárias para que as violações a honra objetiva da pessoa falecida esta tutelada pelo código civil seja cessada e uma vez não se fazendo responsabilidade civil por dever de reparar o dano para evitar tal tipo de coisa a doutrina salienta que em outros países as regras são diferentes no Canadá por exemplo para se evitar que toda pessoa falecida tenha o seu perfil lá ou tenha o risco de que seu perfil seja achincalhado por outros basta que você que qualquer pessoa da família junte a cópia de um atestado de óbito da pessoa e o perfil é automaticamente desativado vindo a ser administrado como um mural em que se prestam homenagens ao perfil transmutando os deveres específicos do provedor de aplicações que antes era em regra como hospedagem para um provedor de conteúdo não temos a solução pronta mas ao que parece e esta é a ideia deste curso temos que demonstrar que alguns interesses jurídicos carecem de tutela diferenciada e que não se pode tratar todo tipo de informação como se fosse uma commodity que só é retirada e só há responsabilidade sobre ela quando notificado previamente o provedor posto isto vamos a pergunta dos nossos telespectadores qual a responsabilidade do site pelo vazamento de imagens íntimas sem autorização tema extremamente polêmico e pergunta muito pertinente e muito interessante estamos aqui falando de possíveis riscos a maior assumidos pelo provedor de aplicações que administra uma rede social esta questão não é unânime havendo inclusive doutrina e jurisprudência majoritária no sentido de que sejam imagens íntimas sem autorização seja perfil falso todas essas imagens o site só assume realmente o dever de retirar e de impedir que essas imagens sejam subidas a NET bem como eventual dever de reparar o dano quando notificado dessa informação entretanto é certo também que quando se trata de questões vinculadas a condutas criminais tais como veiculação de imagens íntimas sem autorização na internet lei dos crimes informáticos bem como pedofilia na internet os próprios sites os próprios provedores de aplicação tem tomado medidas mais drásticas no sentido de programar o seu próprio código no sentido de auto aplicar as suas regras o que para alguns atrairia também a possibilidade de responsabilização objetiva ou se não objetiva uma responsabilidade que exige um grau de culpa menor do próprio contratante para que lhe seja atribuída a responsabilidade civil por reparação desde que violado esse dever específico portanto a divulgação de imagens íntimas sem autorização em sites que veementemente em sua política de privacidade proíbem a veiculação dessas informações em sites que cuja conduta inclusive do próprio site cujo comportamento concludente do próprio site cria legítimas expectativas no consumidor de que ele pode sentar com o seu filho com uma criança para ali navegar e não ter acesso a esse tipo de informação talvez poderia atrair um regime de responsabilidade civil diverso daquele que é a regra já declarada pelo próprio superior tribunal de justiça fica então a questão para que pensemos para a resposta desta segunda pergunta a regra continua sendo uma vez notificado deve o provedor retirar a informação e caso não retirada em tempo que até o presente momento foi decidido como de 24 horas aí sim pode o provedor ser responsabilizado solidariamente por sua conduta não obstante uma segunda corrente crescente na atualidade vem questionando a aplicação do princípio do notice and takedown a algumas informações é o caso por exemplo dessas informações dessas imagens íntimas que vazam sem autorização alguma do titular do direito de imagem à medida que esta situação jurídica subjetiva existencial que tem alguns reflexos patrimoniais pode vir a ter reflexos patrimoniais carece por determinação legal de autorização expressa do titular e portanto poderia vir a atrair um regime de responsabilidade civil diverso mas esta ainda é uma segunda corrente um tanto quanto minoritária a resposta para a pergunta como eu disse muito interessante e muito profunda ainda joga na vala comum joga na regra geral da responsabilidade civil por após a notificação para a retirada do conteúdo específico falamos na primeira aula sobre responsabilidade civil de fazer cessar o dano e andando ainda na matéria chegamos ao momento em que o dano não cessa em que é ao usuário traz a possibilidade de perseguir a reparação civil por esses danos há algumas perguntas que ficam no ar mesmo retirado o conteúdo no prazo de 24 horas poderia haver a responsabilidade civil do provedor outra questão que fica essa responsabilidade é mesmo de caráter subjetivo a quem incumbe a prova dessa culpa ao usuário ele que vai ter que provar que notificou adequadamente e que não conseguiu obter em tempo hábil não parece uma inversão donos da prova contrária ao próprio consumidor esse prazo de 24 horas aí que a jurisprudência do STJ concluiu ser o prazo razoável ele é absoluto não haveria interesses jurídicos que não podem ficar nem 24 horas no ar essa questão me foi posta veja em um primeiro momento como eu disse a jurisprudência do STJ como corolário da regra geral sobre conteúdos inseridos na internet acaba por concluir palizando os interesses liberdade de expressão e proteção dos direitos da personalidade que 24 horas seria um prazo razoável seria um prazo necessário contudo é também certo que o próprio código civil quando trata da reparação civil por danos materiais ou morais afirma que a reparação do dano deve atender a sua extensão em sua integralidade é o chamado princípio da reparação integral razão pela qual um dano moral por exemplo que é o tipo a categoria que todos perseguem de pretensão que todos perseguem a ser reparadas nos sites de redes sociais ele deve atender ao mínimo de sua extensão poderia vir a ser reparado um dano que antes das 24 horas foi causado se adotado a regra geral não haja vista que esse prazo atua como uma espécie de condição supra legal de imputação do dever específico de retirada do da informação do arquivo pelo provedor entretanto é certo também que quando se fala em espécie diversa de responsabilidade civil em forma diferenciada da imputação desses deveres talvez poderíamos pensar se o caso de um perfil falso que é extremamente ofensível à vítima a publicação de imagens íntimas a publicação de imagens de crianças e adolescentes se essas informações não poderiam também constituir uma exceção à regra não só do notice and take down mas também uma exceção à regra do prazo de 24 horas essa é uma questão que fica e que pode gerar mais discussões eventualmente até jurisprudenciais outra questão que paira no ar e que também é enfrentada pela doutrina e em certa medida pela jurisprudência é a questão da adoção do princípio do notice and take down para para o usuário porque quando se trata de responsabilidade subjetiva via de regra a carga da prova da culpa conhecido como ônus da prova incumbe a quem alega eu estou alegando que eu notifiquei o provedor e que ele não cumpriu a retirada em tempo hábil pode parecer fácil mas muitos usuários não tem o traquejo de fazer este tipo de prova documental em um site de rede social além disso dissemos na aula anterior que nos sites de rede social isso já amparado na jurisprudência do STJ estamos diante de uma relação de consumo remunerada indiretamente pelos dados fornecidos pelos usuários que somos nós como então dar uma incumbência de uma prova para o consumidor maior do que ele teria por exemplo em uma ação de reparação de danos decorrentes de um atraso de voo por exemplo a doutrina que se debruça sobre o tema criticando inclusive o uso desmedido do princípio do notice and take down acaba por concluir que a utilização absoluta desse princípio como a única forma de prova de que houve notificação e que não houve retirada no tempo hábil acaba por ser extremamente prejudicial e lesivo ao consumidor havendo a possibilidade nas ações de reparação de danos contra os provedores de aplicação que administram os sites de rede social de que o provedor alegue que o fez comprove como consegue comprovar e requeira a inversão do ônus da prova nos termos do código de defesa do consumidor devendo o provedor comprovar que foi notificado e que retirou a informação em tempo hábil sob pena de ser responsabilizado esta parece ser uma tendência na doutrina da responsabilidade civil que se debruça sobre o tema das redes sociais esse regime diferenciado a que aludimos e que a doutrina também alude na verdade traz dúvidas sobre a regra geral e a possibilidade de que haja regras específicas para os provedores que fazem circular informações cujo risco é maior do que as informações comuns que trafegam dia a dia nas redes sociais são questionamentos feitos pela doutrina e que podem vir a ser considerados pela jurisprudência em futuro próximo posto isto visto o regime de responsabilidade civil nos sites de redes sociais a possibilidade de se fazer cessar esse dano pelo próprio provedor e finalmente as hipóteses algumas hipóteses ditas específicas especiais que podem atrair uma tutela mais sensível de regime de responsabilidade civil vamos a pergunta dos nossos telespectadores excelente pergunta que inclusive abre um tema correlato no tocante a responsabilidade civil no âmbito das redes sociais isto porque até o presente momento trabalhamos com a dualidade usuário provedor trabalhamos com questões em que basicamente se tenta imputar a responsabilidade pelo conteúdo inserido seja ao terceiro que inseriu o conteúdo seja ao próprio provedor que administra o site de redes sociais contudo vamos analisar o tema recente esta criação recente de outras ciências que demonstram riscos muito maiores a personalidade dos usuários que aqueles que conhecíamos trata-se do fenômeno do bullying fenômeno relativamente recente como disse até mesmo para a própria psicologia será que o bullying praticado no âmbito dos sites de redes sociais pode também atribuir um regime de responsabilidade civil diverso será que a prática do dito cyberbullying poderia vir a ocasionar a criação de deveres contratuais específicos ao provedor no tocante a informações desse já ex é uma pergunta que vamos enfrentar nos próximos minutos afinal o bullying é um problema ainda não há legislação específica sobre bullying mas há projetos de lei que tentam alterar o regime de responsabilidade seja civil seja até criminal daqueles que praticam atos de bullying bullying é assim definido como uma violência física ou psicológica em atos de intimidação humilhação discriminação atos de bullying são também definidos pela doutrina como aquele discurso difamatório que caracteriza um assédio uma discriminação e que revela informações pessoais divulga falácias contém comentários ofensivos vulgares ou depreciativos contra a vítima quando praticado por intermédio das tecnologias da informação e comunicação ampliando deveras a gama o tamanho a extensão do dano causado à vítima conceito esse das professoras Rosane Leal da Silva e Suzane Peripoli dito o que é bullying dito o que é cyberbullying é possível atribuir responsabilidade a alguém além dos que praticam esses atos acreditem se quiser os casos já chegaram aos tribunais brasileiros e quando o bullying é praticado por intermédio das tecnologias levando à conclusão de se tratar de um cyberbullying o que temos que ter em mente é que a solução engendrada pela jurisprudência pode também nos ajudar a resolver outros casos que envolvem principalmente pessoas incapazes em específico incapazes menores de idade o caso ocorreu no Rio Grande do Sul e se tratava de adolescentes que passaram a se ofender mutualmente em uma rede social em determinado momento inúmeros adolescentes passaram a ofender um só e o ato de bullying ele é caracterizado por uma agressão maciça por quando muita gente passa a agredir uma pessoa por características físicas por atributos religiosos por questões pessoais a solução do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e que chama muita atenção como uma possível como um possível alerta a questão da responsabilidade civil e aos riscos das redes sociais diz respeito à possibilidade de responsabilização também dos pais quando se trata de incapazes menores de idade no fundo quando falamos que os riscos nas redes sociais são maiores do que imaginamos na verdade não estamos querendo imputar responsabilidade apenas aos provedores pelo conteúdo inserido por terceiros mas demonstrar que as regras são diversas e neste caso do Rio Grande do Sul concluiu-se que os pais por força do Código Civil podem vir a ser responsabilizados pelos danos causados pelos seus filhos quando se tratar de atos de cyberbullying nesta aula tratamos de tópicos especiais acerca da responsabilidade civil no âmbito das redes sociais começamos o tema na aula anterior falando dos regimes de responsabilidade civil aplicáveis aos provedores que administram os sites concluímos que esse provedor de aplicações se aproxima muito do provedor de hospedagem entretanto concluímos também que o provedor de aplicações tem alguma responsabilidade pelo conteúdo inserido por terceiros e essa responsabilidade geralmente é atraída pela notificação extrajudicial praticada por terceiros ou pela vítima como uma condição de incidência da responsabilidade civil e aqui nesse encontro dissemos coisas relativas ao prazo que pelo STJ se trata de um prazo de 24 horas ou seja após a notificação o provedor teria 24 horas para retirar a informação por último alertamos para a questão de também serem responsabilizados os pais em se tratando de danos perpetrados por adolescentes no nosso próximo encontro veremos como o marco civil da internet a legislação que está sendo produzida acerca do tema trata do assunto tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com